Olha, foi ao vivo que você acompanhou em novembro um incêndio no ônibus da linha Cabral Portão, que passa dentro da Vila Torres. Lembra disso? Nós mostramos aqui os passageiros, inclusive, sendo obrigados a sair do ônibus antes que criminosos queimassem o veículo. Eu tenho essas imagens. Preciso mostrar essas imagens. Vou pedir para a produção aí para colocar no ar. A Thaís Travessoli fala com a gente agora ao vivo, aqui com os amigos do BV, porque hoje cedo foi preso o suspeito de mandar queimar esse ônibus. Além dele ser o suspeito de mandar queimar esse ônibus, ele pode ter envolvimento também em outras mortes. Não é isso, Thaís? Exatamente isso, Jasson. Assim que esse caso aconteceu, e nós mostramos ao vivo aqui no Balanço Geral, aquela imagem absurda do fogo nesse ônibus. Inclusive, é um ônibus que afetou a população assim que o incêndio aconteceu, né, Jasson? Porque teve que acontecer mudanças. Mudanças aconteceram na linha Cabral Portão por conta desse incêndio. Então, agora foi preso um dos rapazes que seria o mandante, que é o Matheus, de 22 anos. Doutor Tiago Teixeira, aqui da Delegacia de Homicídios, conversa com a gente. Doutor, assim que o caso aconteceu, dois nomes surgiram, né? Matheus e Renan, os irmãos. A polícia, então, sabe que eles seriam os mandantes desse incêndio? Boa tarde. Boa tarde. Esses irmãos estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios desde o mês de agosto, quando ocorreu um homicídio no bairro, e essa vítima é o suspeito de comandar o tráfico. Esses irmãos teriam cometido esse crime para assumir o controle do tráfico local. Porém, acabou desencadeando uma guerra de tráfico ali, porque essa vítima, o enteado dessa vítima, queria se vingar dos irmãos, e com isso também passou a matar alguns aliados dos irmãos, e começou essa disputa pelo tráfico, e resultou pelo menos sete homicídios. Nós identificamos os integrantes desses grupos, cerca de nove mandados de prisão foram expedidos, alguns foram cumpridos, alguns dos investigados permanecem foragidos, e um desses irmãos nós identificamos que ele estava se escondendo em um apartamento no bairro Cajuru, para evitar que fosse preso. Então, passamos a monitorar esse apartamento 24 horas ali por uma semana, até que no dia de ontem, ele foi flagrado saindo do imóvel, foi abordado, estava com uma arma de fogo, e também foi dado o cumprimento a esses mandados de prisão que haviam sido expedidos contra ele. Doutor, eu estou vendo aqui que tem arma, tem munição também, isso tudo estava com o Matheus? Isso, estava com o Matheus. Vou até passar para o outro lado aqui, doutor, porque aí a gente consegue mostrar, o China consegue fechar para a gente o Luciano Chinasso, isso aqui estava com o Matheus? Sim, ele foi abordado, essa arma estava na cintura dele, tanto com o carregador, totalizando 46 munições, e em razão disso também foi preso em fila grande pelo crime de porte de arma de fogo. O Renan agora é foragido? Sim, ele permanece foragido, as investigações continuam, e ele vai ser preso ainda pela gente. Doutor, então essa prisão tem relação com o ônibus, o incêndio do ônibus, mas esses irmãos também são investigados por outras questões, tem homicídios também que aconteceram, quais são esses homicídios? Sim, tem esse homicídio em agosto, que ocorreu no mês de agosto, que seria da pessoa que controlava o tráfico anteriormente no bairro Prado Velho, e também no mês de setembro, eles invadiram uma residência, discutiram com uma pessoa que eles queriam cooptar essa pessoa para vender droga para ele, porém, diante da negativa, eles arrastaram a pessoa até a rodovia, até a via pública ali, efetuaram diversos disparos de arma de fogo e se evadiram na sequência. Então, além desses dois crimes, tem alguns outros homicídios que estavam sem autoria, e agora com essa arma de fogo apreendida, será encamada para criminalística, para exame do confronto balístico. Irmãos seriam líderes de uma organização? Sim, eles estariam comandando o tráfico de drogas no bairro Prado Velho. Doutor, obrigada. Jasson, o doutor está por aqui, se tiver alguma pergunta, doutora Márcia também, a gente já repassa. Então, os dois apontados como os principais suspeitos lá no começo da investigação, um deles agora está preso, que é o Matheus, 22 anos, né? O rapaz novo, mas já com toda essa lista de envolvimento no mundo do crime. Lembrando que essa situação do ônibus afetou demais os moradores, e nós mostramos aqui as dificuldades de quem precisa, né? O passageiro, depois dessas alterações na linha Cabral Portão. Os ônibus ficaram, essa linha, né? Ficou acho que duas semanas. 20 dias. 20 dias, 20 dias fora do trajeto, exatamente por causa desse atentado contra a vida dos passageiros que estavam nesse ônibus e contra o transporte público da nossa cidade. Alguma colocação, doutora? Sim, se a Thaís pudesse perguntar ao doutor Tiago se esses irmãos, eles já eram da Vila Torres antes ou se eles estavam chegando agora para tomar o local ali? O espaço. E de onde que eles teriam vindo nesse caso? Pergunta da doutora Márcia, doutor. Esses irmãos já eram da Vila Torres ou chegaram agora e estavam tentando assumir ali um certo comando no local? Se não eram dali, de onde eles eram esses rapazes? Eles já eram moradores da Vila Torres, inclusive eram funcionários, vamos dizer assim, da pessoa que eles mataram em agosto. E informalmente ele tinha até relatado que essa pessoa que morreu estaria oprimindo moradores no palavreado dele. E por isso eles resolveram matar essa pessoa para assumir o controle do tráfico. Briga mesmo por comando, o poder do tráfico na região? Sim, eles trabalhavam para essa pessoa e decidiram matar e assumir o controle do tráfico. Obrigada, viu, pelas informações. Jasson? Muito bem, então o homem está preso e o Renan está sendo preparado. Pode estampar a cara do Renan e a polícia está atrás dele? Esse homem está sendo procurado, então, é o Renan Mariano Santana. Você pode fazer a sua denúncia anônima. Anônima, 0800-643-1121. 0800-643-1121 ou pelo 181 da Polícia Civil. É importante fazer a denúncia, é importante se você tiver alguma informação. É preciso aí fazer companhia para o humano, né? Sim, sim. É importante nesse momento, já que ele se encontra foragido, exatamente a colaboração da população que sempre tem auxiliado a polícia com essas informações. E lembrando novamente, essas informações são anônimas, se garante o anonimato das pessoas. O importante é a informação, o informante não é revelado e nem é necessário conhecê-lo. Seguimos aqui conosco.